As investigações sobre a greve da Polícia Militar do Espírito Santo deverão ser transferidas para a Justiça Militar da União. O pedido foi feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. As cenas de caos e violência no Espírito Santo no começo do ano continuam bem vivas para quem passou por tantas situações de tensão. Saques em várias lojas, roubos e tiros à luz do dia. Nada impediu as ações criminosas. Tudo isso porque as ruas do Espírito Santo ficaram sem policiais militares por mais de 20 dias. O resultado, mais de 150 mortes e um prejuízo de 180 milhões de reais em furtos. Uma investigação da Justiça Militar do Espírito Santo apura a greve dos policiais militares do Estado. Mas o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu para transferir essa apuração para a esfera federal. O objetivo do pedido de Janot é assegurar as investigações sobre as condutas dos PMs envolvidos na greve. É garantir a responsabilização criminal dos policiais militares, em especial daqueles que teriam condições e força por sua posição hierárquica na corporação para fazer cessar o movimento de paralisação. Mas foram omissos. O Procurador argumenta que a transferência das investigações é necessária, já que nos fatos ocorridos houve grave violação dos direitos humanos e existe a possibilidade de responsabilização internacional. Sem contar que há evidências de que os responsáveis pela apuração no Estado não mostraram condições para julgar o caso. O Procurador argumenta que a transferência das investigações é necessária, já que nos fatos ocorridos no Estado.